Oi pessoal, tudo bem? Pra mim é boa tarde também, domingo, dia 28 de julho de 2024. Essa é mais uma conversa de corredor, tá certo? Aquela conversa informal. E que eu realmente tenho falhado um pouco nisso, mas isso é uma coisa que a gente deve regularizar a partir de agora. Eu vou falar sobre isso. E também vou dar umas dicas, principalmente sobre o Enem. Não saiam porque eu vou dar algumas informações úteis pra vocês, tá certo? Aqui é o professor Sérgio, esse é o canal Solução Educar Prime, pra quem não me conhece ainda, tá bem? Eu tô no Rio Grande do Sul, apesar de ser carioca. E essa é aquela conversa sempre informal, vamos dizer assim, muito leve, pra conversar um pouco, falar as coisas do dia. Eu tenho uma lista, né? Eu chamo de colinha, mas é uma lista pra não esquecer de falar nada, tá certo? Eu, antes de mais nada, eu queria pedir um like, tá bem? Se vocês puderem, quem tá acompanha o canal, tá bem? Pedir pra vocês se inscreverem. Recomendarem pros amigos, tá bem? E também comentarem. Eu sinto muito falta de comentário, tá? Não é só porque é o YouTube, isso e aquilo. Eu tô indo devagar, todas essas histórias. Pouco a pouco o canal tem crescido, realmente. Hoje nós estamos com quase 250 inscritos, né? E aos poucos a gente tá tendo 400 visualizações, 500 visualizações, sei lá. As coisas têm crescido pouco a pouco, a cada vídeo que vai a qualidade melhora, né? O que eu queria comentar é que eu parei por um tempo, como eu falei anteriormente, pra estudar melhor o assunto, estudar YouTube, estudar vídeo, estudar tudo isso, né? Porque é o futuro. O futuro tá em... Eu acho numa educação que vai ser parcialmente presencial e parcialmente online. Isso aí não tem como evitar, tá certo? E eu tô procurando ver uma melhor montagem, uma música de fundo, um texto melhor. E pra quem tá acompanhando os shorts que eu tenho colocado, né? Pode ver que as vozes são vozes sintéticas, não são vozes humanas. Parecem vozes humanas, é impressionante. Mas eu tô preferindo fazer o texto. O texto é meu, tá? Eu quero deixar bem claro, eu não tô usando o texto de inteligência artificial. Posso usar até como uma base pra escrever o meu texto. A gente sempre usa uma base, ler um texto no livro, isso e aquilo, mas o texto é meu. Tá? E as videoaulas, elas vão voltar agora, esperemos com toda a força, né? A primeira videoaula já tá ali, vai ser trigonometria no triângulo retângulo. Aguardem, essa semana sai, com certeza, tá? O último vídeo foi um short que eu botei ontem sobre Leonardo da Vinci, tá bem? E ligado a um vídeo, aula anterior nosso, tá bem? E os nossos shorts, eles praticamente decolaram. Eu não tô tendo nenhum problema mais em fazer shorts. Eu faço, eu monto ele e faço e tem ficado cada dia que passa melhor, né? O blog, eu devo começar a botar bastantes exercícios a partir de agora também, tá certo? Depois de eu estudar todo esse negócio daí, agora eu tô com tempo e realmente sabendo o como fazer e sabendo principalmente o que vocês desejam. Não adianta eu querer fazer um vídeo sobre a partícula zeta-nion, sei lá, qualquer coisa que ninguém quer saber. Um dos vídeos mais acertados foi o vídeo de cálculo de porcentagem. Porque essa é uma necessidade das pessoas. Então, a gente tem que ir onde tá a necessidade das pessoas que estão assistindo o canal, né? Isso aí não sou só eu que faço. Todo mundo que tem um canal que mais ou menos é bem sucedido ou pra melhor, tá indo atrás da audiência, né? O nosso canal é canal educativo, tá? Então, os vídeos, eles continuam válidos. Vocês podem voltar lá no primeiro vídeo sobre a Revolução Industrial. Ele é perfeitamente válido. Aliás, um vídeo que teve bastante visualização comparado com o outro, teve quase 600. Recomendo, dêem uma olhada no nosso primeiro vídeo. Revolução Industrial. Tem um bocado de coisa que eu fiz lá que eu não faria mais. Mas o vídeo tá bom, o conteúdo é bom. Isso é que é importante, tá certo? O formato é que eu tô melhorando cada vez mais. A gente vai ter também vídeos sobre experimentos. Eu já fiz um sobre cálculo de G, mas nós vamos fazer mais coisas com contribuições lá na Universidade do pessoal, tá? Eu agradeço aqui à Universidade Federal do Pampa pelo apoio que eu tenho recebido, né? Tá certo? Eu sou professor de lá, vocês sabem. E também uma ideia que é aquela do... Isso a gente tinha muito nos filmes da Disney. É desenho animado aliado a filme, né? Você poderia colocar uma abelhinha aqui, uma corujinha, coisa e tal. Isso aí é uma coisa que a gente tá vendo também pra colocar. A gente não. Eu praticamente faço tudo. Eu não me incomodo. Com esses recursos modernos, é realmente você monta um vídeo em duas, três horas. Isso aí, não tô falando nada de inteligência artificial montada, não. Você mesmo monta, faz lá, faz na edição. Eu recomendo que é a área do futuro pra os futuros profissionais, de qualquer área. Vocês vão precisar disso também. É uma das coisas. E também eu tô pretendendo fazer entrevista com profissionais. Eu já convidei um professor da Unicamp, da área de administração, devo fazer a entrevista agora, e a gente falar sobre a profissão dele, na área administrativa. Eu não quero falar de engenharia, não. Ainda não. Eu prefiro falar de uma outra área e falar com pessoas de vários setores pra incentivar os jovens, tá? Ou aí vem uma observação que não é só pro jovem, que eu acho importante colocar aqui. As pessoas estão se aposentando, estão se aposentando hoje com saúde, com energia, e estão querendo ainda se desenvolver. Muita gente. Tem gente, não, quer ficar em casa vendo televisão. Mas tem pessoas, é o meu caso. Eu venho de uma carreira de quase 50 anos dentro de química, né? Essa escola técnica foi em 1975 que eu entrei na escola técnica. São quase 50 anos que eu tô estudando, trabalhando, me dedicando na área de química e engenharia química. E eu resolvi que eu quero me dedicar agora nessa área mais de educação audiovisual, né? E tem outras áreas. E é muito normal nos Estados Unidos, é interessante isso, você na universidade, eu acho que é uma tendência que vai ocorrer aqui também, você vê um casal de pessoas de meia idade, até idosos, eles estão andando ali e você pensa que eles são pais de alguém que tá se formando. Não são, não. Eles estão ali estudando. O pessoal tá começando novas carreiras, né? A pessoa, de repente, ela é dentista e vai e vai fazer direito. Eu tenho um amigo que eu conversei com ele ontem, ele era engenheiro químico e ele virou advogado, ele quis fazer direito. Ele tem uma vocação enorme pra isso. E é um excelente engenheiro químico, viu? É um excelente engenheiro químico. Ele é lá de Aracaju. E eu diria que, se eu posso dizer que é um engenheiro químico muito bom, é esse meu amigo. Eu não sei se ele vai ficar conhecido, se você citar o nome dele, é o Cezinha. Mas ele é um excelente engenheiro químico e ele resolveu ser advogado. Imagino que ele deve ser um advogado melhor ainda, porque é um cara, assim, inteligentíssimo. E ele mudou de área. Não tem nada demais, viu? Isso só faz acrescentar, acrescenta pra nós, acrescenta pro país, acrescenta pra todo mundo, tá bom? Então, da evolução do canal, é o que eu queria falar, tá? Eu queria aqui citar o que a gente vai fazer agora, mês que vem, 70 anos da morte do presidente Vargas, né? No dia 24 de agosto, tá certo? São 70 anos que o presidente Vargas, lamentavelmente, cometeu suicídio por aquela situação. E eu recomendo, eu recomendo, olha, é o meu, eu digo, é o meu melhor trabalho. É um vídeo documentário que é Getúlio da Vida para História. É um vídeo de 40 minutos, é verdade, é um documentário. Mas ele tá excelente. É o meu melhor vídeo. E eu teve cento e poucas visualizações, eu fiquei surpreso. É porque mesmo esse negócio do algoritmo do YouTube, ele recomenda, não recomenda, eu também ainda tô aprendendo muito sobre isso. Mas eu aqui, tendo uma conversa com os meus ouvintes, né, com as pessoas que me acompanham, eu recomendo, dêem uma olhada, eu vou ver se coloco o link, tá? Mas é só entrar lá no canal e ver Getúlio da Vida para História, tá? Não é o jingle, não, é o documentário mesmo. E aí a gente entra, começamos a entrar no tema que é mais dentro da nossa conversa de corredor, que é sobre a educação brasileira. Em 1954, por ocasião do suicídio do presidente Vargas, a taxa de analfabetismo no Brasil era de cerca de 50%. É como se metade dos teus vizinhos não soubessem nem o que é um A e um B. Não sabiam. Hoje nós ainda temos uma taxa que é relativamente alta, tá menos de 10%. Uns falam 7, outros 8, 5, sei lá. Tá realmente bem mais baixo. O país fez um esforço, esse é um esforço coletivo, não adianta esse governante ficar dizendo ah, fui eu, fui aquilo. Isso é um esforço das pessoas, principalmente, tá? Professores, educadores, vizinhos, mães, pais, etc, irmãos. E foi feito um esforço e realmente a nossa taxa de analfabetismo caiu a 10% do que era. Mas nós ainda estamos muito longe do ideal. O ideal é não ter ninguém analfabeto, tá certo? Aí a gente tem o problema do atraso na área educacional. E aí vem aquela história, educação também é ciência. Ou, falando de outra maneira, educação e ciência caminham de mãos dadas. Quantos cientistas, quantos doutores, quantos engenheiros, quantos advogados, quantas lideranças em tantas áreas a gente, de repente, poderia ter no país e essas pessoas, elas não aparecem. O brasileiro, o brasileiro é um povo super cabeça, inteligente. A gente enxerga coisas que são assim, ó, fantásticas. Temos ideias, sabemos improvisar. Então, a gente tem um esforço ainda muito forte a ser feito. Eu peguei aqui, isso é um artigo, mas isso é artigo de 2016. Mas você vê o Brasil nas posições de ciência, leitura, matemática, tudo mais. O Brasil está lá nos últimos lugares, entre os 60 países. Não adianta ser a sexta economia, a quinta economia. Sei lá, se você não tem um povo que vai usufruir isso. Precisa de educação, precisa ter cultura, precisa de uma série de coisas. Nós estamos, a cada dia que passa, melhora. Eu posso garantir para vocês, tá? Garantir até de alguém que ficou 12 anos fora e quando voltou percebeu as diferenças. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Esse caminho depende de todos nós. A palavra-chave nisso é esperança e esforço. As palavras, né? Esforço e esperança. A gente chega lá, viu? A gente chega lá. Eu queria aqui citar, tá certo? Já começando a fechar aqui essa conversa de corredor. Que uma coisa muito interessante é procurar tanto no YouTube, Netflix. Você tem várias plataformas aí. Netflix tem várias coisas. Procurar documentários que são muito interessantes. Eu mesmo estou acabando de ver um, que são vários episódios. É a história da Segunda Guerra Mundial em cores. E mostrando toda a costura política e militar que cercou o conflito. A origem, como ele se desenvolveu, as consequências, né? E está muito bom. Eu recomendo. É na Netflix, né? A Netflix está relativamente acessível para praticamente todo mundo. Tá certo? Eu recomendo bastante esse documentário. A Segunda Guerra Mundial em cores. Eles colocaram cores usando o programa aí. Esse programa eu não conheço. Como fazer colorização em preto e branco. Uma coisa que eu recomendo, particularmente para quem já tem um certo nível, é escutar em inglês e colocar legenda em inglês também. Tá certo? Ou espanhol e legenda em espanhol, se estiver fazendo espanhol, ou outra língua. Tá certo? Eu recomendo. Eu gosto muito de escutar em inglês porque é o original. Mas hoje, para quem ainda não tem isso, nós temos aplicativos para língua, alguns deles praticamente de graça. O Duolingo. Espero que não me processe fazendo propaganda aqui para o Duolingo. O Duolingo é um bom aplicativo. Eu estou estudando outras coisas nele. Tá certo? E vale muito a pena você se desenvolver nesse ponto. Nosso maior ativo, nossa riqueza é nossos conhecimentos, nossa experiência de vida. Eu queria recomendar, quase terminando a conversa, esse livro aqui para a leitura, para quem gosta de ler. É A Era dos Estemos, do Eric Robesbaum. Que é um excelente livro. É sobre o século XXI. É sobre a história, século XX, desculpa, falei século XXI. Século XX. Ele vai falar de 1914, início da Primeira Guerra Mundial, até 1991, com a queda da União Soviética. Fim da União Soviética, né? E ele é um autor muito bom. Eu gosto demais do Eric. Eu recomendo, tem a edição em português para quem quiser. Ou a edição em inglês, dá para se arrumar também para quem quer desenvolver o seu inglês ou espanhol, sei lá. Bom, eu queria dizer para vocês que deem uma olhada nos nossos vídeos anteriores. Não fiquem apenas no vídeo que está entrando, tá certo? Os nossos vídeos são o que o pessoal chama no YouTube. Olha como é que eu aprendi algumas coisas. Eu chamo de Evergreen. São vídeos que são atuais. Eles vão estar sempre atuais. Tá certo? Então, deem uma olhada nos vídeos. Eu falei esse do vídeo da Revolução Industrial. Falei do documentário sobre o Getúlio. E tem outros vídeos também. Tem o short. Deem uma olhada. E, ó, vocês vão gostar. E a cada dia que passa, está ficando melhor. Tá bem? Bom, eu vou desejar uma boa semana para vocês. Tá certo? Tá bom? Esse é o professor Sérgio. Canal Solução Educar Prime. Eu vou pedir novamente. Pedindo isso, pedir de novo. Deem um like, por favor. Deem um like. O canal, o canal, ele precisa disso. Inscreva-se, se você ainda não é inscrito, para receber as notificações. Eu não sei se tem o sininho. Essa parte ainda não entendi. Tem o tal do sininho que vai lhe alertar. Mas você dá uma olhada lá. Recomende para seus amigos. Eu também quero falar uma coisa antes de terminar. Esse canal é para o pessoal que está fazendo segundo grau e pré-enem. Mas isso não significa que, para quem já passou por isso, não seja interessante olhar os nossos vídeos. É uma revisão. Às vezes, é até uma coisa nova que a pessoa ou não viu ou se esqueceu. Tá certo? E isso é interessante. Tá bem? Nós estamos procurando fazer um... Nós estamos procurando fazer um trabalho de primeira, tá? Para dar para vocês esse embasamento, tá certo? Novamente, agradecendo a Universidade Federal do Pampa, que a gente faz um esforço danado para levar a educação de primeira qualidade para a comunidade em geral. Tá certo? Um abraço para os meus colegas também, que são de outras áreas, da minha área, das outras áreas. E, finalmente, recomende o vídeo e comente. Seus comentários são importantes. Sugestões de vídeo-aula são importantes. Podem colocar... Olha, eu vou fazer um vídeo sobre... Prioridade nas operações algébricas. Isso aí já está nos planos aí. Assim como posso, de repente, fazer algo sobre mecânica quântica, química quântica, sei lá, e colocar lá. Mas a gente vai muito pelo que o pessoal está querendo. Mas eu posso fazer. De repente, eu vou lá e coloco, mas vou colocar numa linguagem que as pessoas entendam. Não adianta colocar em linguagem pesada. Isso aí também é uma mentalidade importante do nosso canal, tá? Levar dentro da linguagem que as pessoas possam compreender. Eu quero acrescentar, novamente, aqui é o professor Sérgio. Esse é o canal Solução Educar Prime. Esse aqui é o chimarrão meu, todo dia de manhã. Foi eu mesmo que montei, tá certo? Para quem vai dizer que o carioca pediu programa. Eu mesmo monto meu chimarrão, viu? Eu aprendi aqui. E novamente, uma boa semana para vocês, tá certo? É um prazer enorme. É um prazer enorme eu receber os likes que a gente recebe. Eu receber os cumprimentos, tá? Eu gostaria que quem não gosta de alguma coisa, que fale, que diga se acha alguma coisa errada ou quer alguma coisa nova, tá bem? E se tem alguma sugestão para melhoria, ou se quer de alguma forma participar do canal. Isso daí fica tudo em aberto, tá bem? Nossa intenção é levar educação e cultura para as pessoas. Como existem outros canais também, não vou dizer que não tem outros canais. Tem outros, tá bom? Mas nós estamos sempre procurando melhorar a qualidade do nosso canal aqui, tá bem? Uma boa semana para todo mundo, tá certo? E aí Legenda Adriana Zanotto